Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é o Operação Cinema. Quinta-feira agora, estreou Guerra Civil. E vocês perguntam, vale a pena assistir Guerra Civil? Porque eu fiz esse filme quinta-feira na estreia, né? E muita gente falou, cara, você precisa falar sobre esse filme, faz uma crítica sobre esse filme. Daí a galera falou, com spoiler ou sem spoiler? Fala com spoiler, igual de receber as coisas e já ver assim, ver se o filme é da hora ou não. E daí outra galera falou, não, pelo amor de Deus, spoiler não, cara, eu quero ver no cinema, eu quero só se você fala se é bom ou não. Então, esse vídeo vai ser separado em duas partes. A primeira eu vou falar sobre Guerra Civil sem spoiler e na segunda parte eu vou falar de spoiler, vou soltar todos os negócios do filme. Guerra Civil, cara, que delícia de filme, sério. E podemos falar que Guerra Civil é uma continuação direta de Capitão América 2? É meio óbvio, mas as pessoas estavam meio que não assimilando isso. Porque nesse filme a gente descobre o que acontece com o soldado invernal, que é o Bucky, que é um amigo do Homem de Ferro. Homem de Ferro não, do Capitão América. E uma coisa aqui que eu posso afirmar sem dúvidas, que é o melhor filme da Marvel. O melhor filme que ela já fez, Guerra Civil. Sério, eu já assisti todos os outros e esse, cara, foi sensacional. Porque a história desse filme é realmente muito boa, tem aquele negócio de drama e tal. E é bem diferente da história dos quadrinhos, é totalmente diferente. Só tem um acordo lá que os caras ficam contra, mas o resto é totalmente diferente. Vamos falar sobre o Homem-Aranha, todo mundo queria saber do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha está incrível, sério, está muito bonito o Homem-Aranha. Muita gente ficou meio que o pé atrás, né? Será que esse Homem-Aranha vai ficar legal? Não vai? Vai ser o Homem-Aranha? Vai superar os outros Homem-Aranha? E eu posso te dizer uma coisa, foi o melhor Homem-Aranha que eu já vi nos cinemas. Porque eu gostava muito do Tobey Maguire, que lá de 2002, lembra? Do primeiro Homem-Aranha e tal. E eu gostava muito dele, do jeito que ele fez, o Peter Parker. Depois teve o espetacular Homem-Aranha, que foi um filme legal, assim, mas eu não achei tão legal quanto o primeiro. E agora, esse Homem-Aranha, que eu achei incrível, o Homem-Aranha mais legal que eu já vi na minha vida. É, eu acho que eu gostei do Homem-Aranha, né? Eu acho que essa parte vocês já entenderam. Quando teve a notícia que o Homem-Aranha fazia a Guerra Civil, foi meio que nos 45 do segundo tempo. Daí eu pensei, ah, vai ser só um bônus, sei lá, uma ceninha, outra e tal. Ele não é o personagem principal, né? Mas tem cenas muito legais com ele. Foi mais cenas do que eu esperava. E o Homem-Aranha não cala a boca e fica lutando lá com os caras, fazendo piadinha toda hora. E isso é muito bom. Outro ponto legal desse filme é do Pantera Negra. O jeito que ele foi introduzido na história foi muito da hora. E o herói também, eu não sou uma pessoa de quadrinhos, eu não entendo nada de quadrinhos. Eu nunca li quadrinhos, eu só vejo filme, sabe? Aquela parada lá de você não ler o livro e vai ver o filme, aí chega lá na escola e tá tudo errado. Mas o jeito que ele foi introduzido e tal, toda a história dele, depois ele vai ter um filme independente também e vale muito a pena assistir. Outro ponto legal desse filme é que a história dele ficou bem legal, ficou bem entrelaçada. É, tem vários heróis nesse filme, né? E é claro que tá focado no Capitão América e no Iron Man, a história principal. Mas cada um tem o seu papel. E mesmo que sejam cenas curtas, são muito bem feitas, as falas, as narrações. E uma coisa que eu gostei muito também é que o Tony Stark, o Iron Man, ficou bem humanizado nesse filme. Ele se sente culpa daquelas coisas que aconteceu e... Ele faz suas ações pensando na culpa dele, sabe? Ele tem muito isso de culpa e ele quer fazer a coisa certa. E depois ele está brigando... Não tem mais o que eu falar, eu acho que sem spoiler é só isso que eu posso falar. Assista, é muito bom, é o melhor filme da Marvel até agora. Agora é a parte que vai ter spoiler, então se você não gosta, você sai, deixa seu like, comenta aí embaixo. E se você gosta de spoiler, vamos nessa. É, cara, pra onde que eu começo, né? Uma coisa que eu não esperava era o Homem-Forminga ficar gigante e bater em todo mundo. Tipo, eu tô ligado que ele tinha esse poder de ficar gigante, ficar pequeno e tal, mas eu não esperava que ele ia ficar gigante nesse filme. Eu acho que ninguém esperava, né? Foi tipo do nada, uau, o Homem-Formiga gigante! É, outra coisa que eu gostei muito foi a relação do Tony Stark com o Peter Parker, que foi lá na casa do Peter Parker convidar ele pra participar do seu time, né? E foi confirmado que o Homem-de-Ferro vai participar do filme solo do Homem-Aranha, então essa relação ficou muito legal. Sem falar do próprio Homem-Aranha, né? Ele mó nerdão lá com os computadores velhos, tá sensacional esse Homem-Aranha. E o Homem-Aranha meio que tá no time do Homem-de-Ferro, só que ele é fã de todo mundo, então ele chega lá, sou fã do Capitão América, sou fã, é fã de todo mundo. E a parte do Pantera Negra que eu falei, como ele entrou nessa história toda, né? Que o pai dele morreu lá na explosão e ele virou o rei de Wakanda e herdou aquela roupa lá. Isso aí foi algo que eu achei bem da hora, o ator também tá fazendo bem, todos os atores desse filme estão muito bons. Eu era time Homem-de-Ferro, aí eu assisti os filmes do Capitão América, eu fiquei meio dividido entre os dois, falei, ah, vamos assistir o filme, né? Mas no filme tem tanto lado humano do Tony Stark, tanto emoção que ele acaba me puxando pro lado do Tony Stark. Tipo no começo do filme, que uma mulher chega lá e fala que o filho dela morreu na luta dos Vingadores, tipo, poxa, o cara se sente culpado pra caramba. E em uma das cenas finais lá, que ele luta contra o Capitão América e contra o Bucky, que ele vê o vídeo lá que o vilão coloca pra eles, que o Bucky, que era o soldado invernal controlado lá, né, matou o pai e a mãe dele, cara. Sabe quanto isso é pesado? E você vê o Robert Downey Jr., tipo, na hora assim, o negócio vai, o olho dele vai ficando vermelho. E daí ele olha pro Capitão América e fala, Você sabia disso? Você realmente sabia disso e não me falou? Aí ele vai entrando, cara, é muito emocionante esse negócio. Aí depois é só pancadaria, luta entre o Homem de Ferro, o Bucky e o Capitão América. E, sinceramente, o Capitão América ia dar um bom coro no... Ele podia ter matado o Homem de Ferro se ele quisesse, né, aquela parte que ele pega o escudo assim. Ele podia meter na cara do Capitão... do... do Tony Stark, né, e acabado com tudo. Ele até se protegeu assim, aí pá, mete no peito dele, tipo, não quis matar o cara. Mas, enfim, se você é da galera do spoiler, esses são os spoilers principais. E se você não assistiu o filme, ainda assista, porque vale muito a pena, sério. Mesmo se você não gosta de filmes de super-heróis, esse filme é meio diferente, tem uma história meio diferente de super-heróis, assim. E vale muito a pena assistir. Esse vai ser um quadro diferente, talvez vai ser um quadro. Se você quiser que tenha mais vídeos como esse, comenta aí embaixo. Onde eu falo se vale a pena assistir algum filme dessas estreias que acontecem no cinema, beleza? E vai ser um vídeo fora da programação do canal, fora de segunda e quinta, tipo, um vídeo bônus. É... Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, de crítica, de vale a pena assistir, comenta aí embaixo. Isso aqui não seria um vídeo sempre, toda hora no canal, não. Só quando tiver uns filmes muito, muito bons no cinema, tipo Guerra Civil. Bom, galera, se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal também. Vídeo novo toda segunda e quinta, e agora tem esses bônus, não sei quando. Às vezes vai ter. Então é isso, um abraço e tchau! Então, vamos descobrir onde foi parar Harry Potter, Hermione e Rony após o fim de Harry Potter. Vamos começar com a nossa querida...